Ligar nada a ver, ligar pra ela, rapaz. Nada a ver. Zeríssimo. Ligar pra ele, né? Por que essa mano vai me bloquear? Nossa, mano. Eu sou... Eu não sou ardeiro, mano. Ele tá fazendo merda. Ele quer me bloquear mesmo. E aí, João, você tá bem, mano? Nossa, acho que eu... Mano, passei do ponto hoje, cara. Que isso, velho. Será que consigo dar, tipo, um hortal daqui? Mano, acho que vai dar ruim, né? Puta. Tem certeza, mano? Calma. Pegacei o joelho. Não posso fazer essas coisas bêbadas. Mano, olha meu... Meu Deus do céu. Já nem tomo banho direito, né? O dia que eu quero fazer alguma coisa, eu já me sujo inteiro. Hey, Brian! Vou pegar meu copinho aqui, né? Porque eu comecei a ouvir. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E é o seguinte, galera. Aqui eu tô tomando um bangzinho com gelo. Nada mais do que isso. E hoje eu quero fazer uma trollagem com todo mundo que tá aqui na mansão. Tauturi, a Sarah, o Henrique. E eu vou fingir que tô bêbado pra eles. E no final da trollagem, eu vou fingir que tô ligando pra minha ex, pra Carol. Ontem eu e a Carol saímos juntos como amigos. Porque somos amigos ainda. Vocês precisam entender que ex-namorados podem ser amigos também, entendeu? Somos amigos, normal. E aí uma menina, tipo uma paparazzi, tirou uma foto nossa entrando no rolê. E isso acabou parando em um site de fofoca muito famoso. Então eu vou usar isso como desculpa. Falar que eu tô com saudade da Carol. Não sei o quê. Que eu bebi demais. Que eu tô morrendo de saudade. Vou ligar pra ela e a gente vai ver a reação de todo mundo aqui na mansão Dev. Fechou? Então é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos pro vídeo. Que agora eu vou sair desse Joãozinho aqui. Gente, é o seguinte. Eu tava bebendo aqui já, então já tem pouco. Já vou colocar bem... Nossa! Mano, esse aqui é o melhor sabor. Quando eu falo pra vocês não é... Nossa, esse aqui é o melhor. Tá. Eu vou sentar aqui. Eu acho que a gente pode deixar essa softbox ligada. Será que eles não vão desconfiar? Não, porque o pessoal tá sempre gravando tiktok. Tá até quente de tanto tempo que tá ligado isso aqui. E outra coisa. Eu vou fingir que tô bêbado, né? Eu acho que vai passar batido também. Ah, vai tranquilo. Tá. Eu acho que eu posso sentar aqui, Caio. O que você acha? Isso, você fica daí e eu fico daqui. E eu posso ficar... De quebrada. E eu posso ficar tipo resmungando, sabe? Tipo... Como se eu tivesse com ânsia, que eu tô muito bêbado, eu tô muito cansado e não sei o quê. E aí eu trolo ele fingindo que eu tô muito bêbado, passando um vexame aqui, caindo no chão. E no final eu ligo pra Carol. Ou será que é melhor ligar pra Carol direto? Não, eu acho melhor você fazer um drama primeiro, aí depois você liga. O que você acha? Eu preciso ir mesmo. Calma aí, ó. Então, meus lotes de atuação de bêbado, hein? Ó. Nossa, eu tô muito bêbado. Meu Deus. Nossa. Ai, meu Deus. Top, top. Tá bem real, assim. A gente deu a volta na casa inteira aí, viu, cara? A gente vai entrar aqui como se já tivesse bebendo há muito tempo. Vem, cara. Vamo, vamo, vamo. Vai com a câmera abaixo. Deixa eu ver. Tá, tá. Beleza. Ô. Fala, mano. Onde eu tô indo? Não sei. Acho que ele tá com chuva lá atrás. Sozinho. Vocês pegaram a vodka? Tá velhinho? Vai com a vodka, mano. Pode. Você me viu? Me viu lá? Não, me viu. Digerar, digerar. O que aconteceu? Vai fora, mano. Acho que ele me viu. Você se me viu, João. O que é que você fez? Você se me viu, João. Você já tá vivo, João. Vem, vem, vem. Essas horas, João. Ele me viu. Ele me viu. Sem me ver. Não sei. Vocês não viram nada? Não. Tá vivo. Mano, passa lá. Essas horas, João. Olha isso, irmão. Olha o jeito que você tá falando, mano. Do nada. Eu tô tomando minha bebida também. O quê? Eu tô tomando minha bebida. Eu tô tomando minha bebida. Não, vai vomitar aí não. Não vai, não vai, não vai. Do nada ele sozinho conseguiu ficar bebendo e ainda passando por mim. Pega a água lá, pega a água lá pra ele. Vou pegar a água. Tu loucão, você acha? Doidão. 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 O que você bebeu, João? Doidão. Acho que vai sumir agora. Sozinho. Sozinho. É a tarde, sozinho. Olha a água. Mano, é que tem várias coisas. Eu não quero beber água. Não, não, não. Nossa, tá muito forte. Olha que aguinha. Eu tô bebendo água não. Ele tá bebendo água, ele tem no mar. Você não vai beber água? É o seu. Que bebe água não seria? Ali é a voz. E o pará. Vocês viram ontem que saiu no bagulho da negócio do dia? O que? Com a Carol. Ah, vem. E nós saímos juntos? Eu junto. Ai, vamos ver. O bebê não vai esquecer, Carol? Eu só fico saudade. Eu fico saudade. Aí eu bebi, né? Fico saudade. Até vai ver. Do nada. Do nada não, né? Foi esse negócio aí eu vi lá nas fotos. Aí eu comecei a beber. Sozinho. Ligar nada, velho. Ligar pra ela, velho. Nada, velho. Zeríssimo. Ligar pra isso, né? Já faz três meses que a gente viu, né? Não, não, não. Três, não, não. Vocês caíram, né? Nossa, rapaz. Nossa. Não deixa ele ligar, não. Não vou ligar, não. Mas deixa ele ligar pro quê? Seis horas da tarde. Esse é o pior. Só explica a minha de sua. Não, tá... Tá limpa aqui. Caso que ele corre foda. Oi. Ah, mentira. Tô bem. Tô bem. Né, eu não bebi nada. Ó lá, Marcelo. Tchê. Os vão ligando pra... Mentira. Mentira. Não quero fazer. Mentira. Não tô bebendo do nada. Não tô. Oxi. Ele tá levando pra mim. Caramba. Cê jura, mano? Mentira. Tô com saudade, velho. Eu? Caramba. Tô com saudade, velho. Caramba. Calma, menino, toma uma coisa. Calma, menino, eu sou... Eu não sou o nome dele, mami. Tá fazendo? Não, pera. Deixa por aquela. Então você não é merda. Não pode, irmão. Cê quer me bloquear mesmo? Pois não. A gente falou se não. Sim. Mas eu não fiz nada, eu só te liguei. Ok, o vídeo? É porque é que não é padre? Olha o celular aqui. Não, cara. Olha o celular. Não. Pera, mano. Ele não tomei o bumbum não, é zoeira, pô. Ai, ele te rola, tu velho? É beng que ele tá tomando, pô. Não, é beng, vizinho, delícia. Toma aqui, frouxe rosê. Prova aí, prova aí. Gostoso esse aí. Uma delícia. Mas eu fui bem, você achou? Foi engraçado. Mas essa foi a trollagem também, entendeu? A trollagem era o quê? Falei, mano, vou fingir pra eu ficar bêbado, no final eu vou ligar pra Carol. Olha o outro lado do nada. Ele era a trollagem. A gente pra tirar ele não deixou, mas eu falei... É que você não tava aqui, eu fingi que liguei pra Carol ainda. Fiquei, pô, você vai me bloquear. Eles começaram horrível, mano. No final eles estavam assim, ó. Dá o celular. E o Carol você quer me bloquear. Rapaziada! Eu tô sem entender nada até agora. Deixa o like, se inscreve no canal. Não sou bêbado, sou tranquilamente normal. Deixa eu ver, o que é isso aí? Frouxe rosê. Deixa a Sara provar, ela nunca provou. Prova aí, Sara. E esse tá geladinho, gostoso. É bom real. Delícia. Olha! Rapaziada, então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e é nóis muito. Tchau, tchau.